Fala galera, Atletas no Ar chegando, uma parceria entre a TV Boas Novas e a Missão Atletas de Cristo. Nesta edição você vai conhecer o projeto missionário dos gramados, é o atleta por ele mesmo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos mostrar o testemunho de Marlon Robert, ex-jogador de futebol e atual preparador físico do Madureira no Atletas em Campo. Estamos a três dias da abertura das Olimpíadas e você vai ficar por dentro da programação dos primeiros dias dos jogos. Vamos falar de Fórmula 1 e UFC que tem um novo campeão no meio médio. Você vai conhecer a equipe de atletas refugiados que vai disputar as Olimpíadas. E o futebol tem espaço garantido mesmo com os jogos da Rio 2016. O Brasileirão tem um novo líder. É o Timão, que teve uma ajudinha do Botafogo para chegar à punta da tabela. E você confere tudo isso no programa de hoje. Participe do programa com a gente pelo e-mail atletasnoar.tv e concorra aos sorteios. Existe também o site atletasdecristo.org, onde você encontra a nossa virtual do Atletas de Cristo e pode adquirir também produtos que a gente coloca na tela agora e muito mais. Você também pode conversar com a gente ou mandar vídeos ou fotos no WhatsApp pelo DDD 21 979 864957. Pois é, lembrando que os produtos que a gente sempre mostra aqui estão aqui. Tudo na mesinha, tem boné, tem squeeze, tem camiseta, a bolsinha para você levar o seu material esportivo. Galera que bate aquele futebol no final de semana, para levar a chuteira, a menhão, dá para colocar a camisa. Vai ficar estiloso para poder jogar aquele futebol, dar uma passeada no shopping, ir para a igreja também com os produtos do Atletas de Cristo. É sempre muito bom você estar levando a nossa mensagem por onde você quer que vá. Sem lembrar que o principal item aqui desses produtos está aqui, é a Bíblia dos atletas, que você pode adquirir lá no site atletasdecristo.org, você entra lá, tem a lojinha virtual. É só comprar que você vai receber em casa, no conforto, naquela mordomia, recebe em casa e aí você vai ter a palavra para sempre, guardadinha lá na sua mesa de cabeceira. Com certeza. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É nesse trecho do Evangelho de Marcos que o projeto Missionário dos Gramados tem se apegado para levar a mensagem de Cristo através dos jogadores de futebol que fazem parte dessa missão e testemunham sua fé. E desde que começou, há seis anos, vários atletas têm se juntado para fazer a diferença nos campos do Brasil e do mundo. Alô gente, quem fala aqui é o Bispo Galvão, faço parte do projeto Missionário dos Gramados, tenho 52 anos de idade. Esse projeto veio do coração de Deus, nós já fazíamos um acompanhamento de alguns atletas das categorias de base. E no momento que surgiu esse projeto, nós estávamos acompanhando o atleta Marloni, hoje jogador do Corinthians. Ele fazia parte da base do Clube de Regata Vasco da Gama, na categoria juvenil, começou a congregar conosco e ali nós sentimos de montar esse projeto, trazendo a consolidação da palavra ao atleta. O projeto Missionário dos Gramados tem por objetivo consolidar o atleta na palavra de Deus. Eles entenderam que, como diz a palavra de Deus em Marcos 16, 15, disse-lhe Jesus, ir de por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós mostramos a visão que o Senhor Jesus tinha passado para os seus discípulos, os seus apóstolos, e que isso também é possível ser feito através do futebol, já que o futebol hoje é uma porta que é aberta no mundo todo. E o atleta se entender a visão de Cristo e se disponibilizar de fazer a vontade de Deus e ir buscar o seu sonho, o seu objetivo, levando as boas novas, com certeza ele vai jogar em qualquer lugar do mundo, sendo um missionário dos gramados, ganhando para isso e pregando a palavra a quem precisa. Nós percebemos que o brasileiro é um apaixonado pelo futebol. E hoje, qualquer garoto, ele quer ser um jogador de futebol. Então você aproveita esse sonho, essa vontade, e você consegue, através do esporte, essa ferramenta maravilhosa de evangelismo, mostrar para o garoto que ele pode ir em busca dos seus sonhos. E com isso, inserindo nele a palavra de Deus, e com isso ele vai absorvendo, conhecendo, e principalmente, seguindo o exemplo daqueles que fazem parte do projeto, que são cristãos, convertidos, praticantes do evangelho, consolidados na palavra. Nós temos um projeto também, o futebol de mesa, onde as crianças ali vão aprender o futebol de mesa, com o professor Marcelo Tito. Também aplicamos ali reforço escolar, aula de artesanato, ping-pong, mostrando outras atividades além do futebol. Você pode acessar Missionários dos Gramados pelo Facebook. Nós estamos aqui localizados na Curicica, na rua Orlando Teixeira 236, ali no Chalé da Benção, onde também acontece a reunião dos missionários dos gramados. Quem deseja saber um pouco sobre o esporte, quem deseja conhecer o futebol, sempre será bem-vindo. Chegou o momento. A partir desta semana, os melhores atletas do mundo disputam a maior honraria do esporte, o Ouro Olímpico. E hoje vamos mostrar os locais das competições. São mais de 10 mil atletas de mais de 200 países. Eles disputam 2.102 medalhas, entre ouro, prata e bronze, em 32 arenas no Rio de Janeiro, além de 5 estádios, nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Salvador e São Paulo. Números que impressionam na primeira Olimpíada da América do Sul. E as competições têm casas novas, locais que vão servir de palco para as glórias dos melhores. No Sambódromo, nada de fantasia. A festa vai ser do tiro com arco e das maratonistas. Copacabana, a praia mais famosa do Brasil, vai ter ciclismo de estrada, maratonas aquáticas, triatlo, vôlei de praia e até parte da vela, que vai ser dividida com um belo visual da Baía de Guanabara e a Marina da Glória. Perto dali, a Lagoa Rodrigo de Freitas será a casa dos canoístas de velocidade e do remo. O Centro Esportivo de Deodoro vai ter competições de esportes como rugby, tiro com arco, pentáculo moderno e hipismo. O Estádio do Engenhão vai receber os astros do atletismo e jogos de futebol. E no Parque Olímpico, considerado o coração dos jogos, judô, luta olímpica, tênis, basquete, esgrima, ginástica e muitos outros esportes. E no Templo do Futebol, o Maracanã, além do esporte mais popular para os anfitriões, vai ter festa de boas-vindas com a abertura dos jogos e o agradecimento pelas primeiras Olimpíadas do Brasil. É isso aí, tudo pronto para receber as Olimpíadas, entre trancos e barrancos, a gente está chegando. Chegou a hora, né? Pois é. Ainda tem alguns ajustes para serem feitos, a gente passa aqui pelo Rio de Janeiro, que a TV é próxima, que é o Parque Olímpico, a gente encontra algumas cores que têm que ser feitas, mas está tudo bonito, tudo aguardando os atletas. A maioria já chegou e tem uma galera para chegar ainda e tenho certeza que eles vão aproveitar ao máximo a nossa cidade maravilhosa, né, Werbert? Com certeza. Pois é, faltam três dias para a cerimônia de abertura das Olimpíadas, mas as disputas já começam amanhã. Então, para você não ficar perdido nas datas, a gente dá uma forcinha com o calendário dos primeiros dias dos Jogos. Confira com a gente a primeira parte da nossa Agenda Olímpica. Isso aí, está aí na sua tela, olha. A primeira fase do futebol feminino, amanhã no Engenhão. E tem Brasil já jogando, né? É a sessão das 13h às 18h, 1h da tarde até 6h da tarde. Mas tem companhia aí, né? É isso aí, já tem Brasil e China. Então, vamos lá para a nossa segunda parte, que é a quinta-feira. Quinta-feira já tem o futebol masculino, no Mané Garrincha, lá em Brasília. Também no mesmo horário, entre 13h e 18h, o Brasil estreia enfrentando a África do Sul. Lembrando que a gente está falando desses jogos, mas são sessões ao longo do dia e aí tem outras seleções jogando. A cerimônia de abertura dos jogos é no Maracanã, na sexta-feira, dia 5, a partir das 7h15 da noite. Durante o dia, tem algumas preliminares também do tiro com arco que acontecem no Sambódromo. Mas ainda não vale muita coisa, é mais uma apresentação. É um aperitivo, né? No sábado aí o negócio já começa, tem o dia inteiro competição. Então, a primeira fase do basquete feminino na Arena da Juventude, ao longo do dia inteiro, mas aí a gente destacou o horário do Brasil e Austrália, entre 5h30 da tarde e 9h30 da noite. Jogão de bola, hein, velho? Pô, com certeza, hein? A primeira fase do basquete masculino também, agora essa na Arena Carioca, é 2h15 da tarde. Basquete masculino e o Brasil ainda não joga no basquete feminino nesse dia. No sábado, nós temos também o boxe e aí são as preliminares. É no Rio Centro, a partir de 11h da manhã e aí vai até 11h da noite. Vai, vai, são muitos lutadores, né? É, quem gosta de boxe tem lá o dia inteiro. O ciclismo de estrada tem já as competições e aí já tem a final masculina, partindo do Forte de Copacabana, às 9h30 da manhã. Então, como é final, a galera que for acompanhar já vai ver ali a cerimônia de premiação. Vai ser bem bacana mesmo. É, a esgrima, o individual feminino na Arena Carioca. Então, nós já temos preliminares, oitavas e quartas de final, a partir de 9h da manhã. E semifinais, bronze e final, a partir das 4h da tarde. Então, também já tem premiação aí na esgrima feminino individual. O futebol feminino volta no sábado, no Engenhão, e aí o Brasil encara a Suécia. 7h da noite. Por volta de 7h da noite tem uma partida preliminar e o Brasil deve entrar em campo por volta de 10h da noite para fazer essa partida contra a Suécia. Já é o segundo jogo do futebol feminino. Temos também a ginástica artística, que é a fase classificatória masculina. E aí nós destacamos, 10h30 da manhã, começa a sessão em que o Brasil já vai entrar também ali na Arena para disputar argolas, mas aí também fase classificatória. No sábado, como a gente falou, já é uma programação bem extensa, já tem bastante coisa, né? Bastante coisa mesmo no sábado. Vamos ter o handball feminino na Arena do Futuro, a partir da sessão de 9h30 até 1h da tarde. E aí nós temos Brasil e Noruega. As meninas em busca aí do inédito ouro, né? Pois é, o handball brasileiro que está muito forte aí para essas Olimpíadas, né? Tudo para ganhar. No sábado tem também o hipismo, com adestramento individual e por equipes no Centro Olímpico de Hipismo, a partir de 10h da manhã. Essas aí são aquelas que os cavalos fazem lá algumas performances, então é uma coisa bacana de assistir. Bem bacana, bem legal. Tem o hóquei sobre grama no Centro Olímpico de Hóquei, masculino 10h, e o feminino na sessão de 17h até 9h15 da noite, aí o Brasil entra em campo com a Espanha, jogando contra a Espanha. O masculino ainda não estreia nesse dia, né? Tem o judô masculino até 60kg e feminino até 48kg na Arena Carioca 2. A partir de 3h30 da tarde nós já temos a final, as finais, né? Então antes disso tem ali preliminares. O judô que tradicionalmente sempre traz medalhas para o Brasil, né? É a competição que mais dá medalha ao Brasil. Tem também levantamento de peso, feminino até 48kg, a final no Rio Centro 19h. Aí é um que você já entende mais, levantamento de peso, o cara que já pratica aí. Bom, natação masculino e feminino no Estádio Aquático Olímpico, a partir de 10h da noite, as finais, como falei, ao longo do dia tem aí as disputas, né? O polo aquático tem o masculino na primeira fase, e aí o Brasil estreia no Centro Aquático Maria Lenk, na sessão de 7h30 até as 10h10, Brasil e Austrália. Vamos lá, e tem o Remo no Estádio da Lagoa, a partir de 8h30 da manhã, e aí ao longo do dia tem as competições. A competição à livre é sempre legal, né? É, essa daí a galera pode ver de graça, né? O Rugby de 7h, o feminino, na primeira fase lá no Estádio do Leodoro, e aí você vê que é um esporte realmente pesado, porque elas jogam duas vezes no mesmo dia. Na primeira sessão de 11h até as 14h, aí Brasil e Grã-Bretanha, depois tem a sessão de 4h da tarde até as 7h da noite, que o Brasil já encara o Canadá. Temos agora o tênis masculino e feminino simples e duplas no Centro Olímpico de Tênis, a partir de 10h45 da manhã, então ao longo do dia aí tem disputa mista. O tênis de mesa masculino e feminino no Rio Centro, 9h da manhã começam as disputas, e aí sempre nas fases preliminares, o tiro com arco masculino por equipes. Isso aí no Sambódromo, a partir de 2h da tarde já tem as finais, antes desse horário são as preliminares. O tiro esportivo no Centro Olímpico de Tiro tem carabina e pistola, 8h30 da manhã, finais masculino e feminino, aí já começa a ter disputa, né? Isso daí é legal que já começa, já tem medalha. O vôlei de praia na arena de vôlei, o feminino e masculino, a fase de grupos, começa 10h da manhã. E aí o vôleibol, esse o vôlei de quadra. As meninas de José Roberto Guimarães aí, busca do treinamento. É uma das principais chances que a gente tem de medalhas, aí o Brasil estreia com camarões 15h, Brasil e camarões. Daqui a pouco você vai conferir com a gente as datas das outras modalidades. Se você quiser fazer uma festa em casa, nunca convide Lewis Hamilton, porque foi exatamente isso que o inglês fez no GP de Fórmula 1 da Alemanha, lá do vice-líder da temporada, Nico Rosberg. Estava tudo pronto para Nico Rosberg reassumir a liderança. Afinal, a corrida era na casa dele, com a pole. Mas bastou aparecer a luz verde para Lewis Hamilton pular na frente do alemão e partir para o abraço. Como se não fosse ruim o suficiente, a dupla da RBR também passou à frente do alemão. Ao longo da corrida, Rosberg ainda chegaria a recuperar as duas posições. Mais uma punição por ter empurrado Max Verstappen atrapalhou os planos do dono da casa. E ele acabaria a corrida fora do pódio, em quarto lugar. Pior que a situação de Rosberg, só a dos brasileiros. Ambos abandonaram a prova. Massa, que teve o carro tocado logo na largada, perdeu o ritmo e recolheu sua Williams na 38ª volta. Felipe Nasser, que começou bem a corrida, ganhando cinco posições na largada, teve de parar às seis voltas do fim, com problemas no carro. O problema era tão grande que ele nem conseguiu levar a Sauber até os boxes. Chovia fraco no circuito de Rock in Rim quando Hamilton recebeu a bandeira, como num típico dia da capital britânica Londres. Tempo bom também para Daniel Richardo e Max Verstappen, que completaram o pódio. Uma verdadeira tempestade para Nico Rosberg, agora 19 pontos atrás do companheiro de Mercedes na classificação geral. Vamos fazer uma rápida pausa e depois de intervalo tem atletas por ele mesmo? O ex-jogador Marlon Robert falou com a nossa equipe. E tem mais, o novo campeão mundial meio médio do UFC. A gente volta já já. Atletas no ar de volta. Participe do programa pelo e-mail atletas no ar arroba boasnovas.tv e pelo WhatsApp do DDD 21 979 864957. Acesse também o site atletasdecristo.org para saber todas as novidades da missão Atletas de Cristo. Aproveite para passar na nossa loja virtual, onde você encontra todos os brindes que mostramos aqui. É isso aí. Tudo isso aí para você, é só entrar lá na loja, pedir, você recebe em casa. E a gente tem um CD também do Atletas, é só mandar para a gente. As músicas são bem legais, já ouvi. É bem legal mesmo. É isso aí, ó. Celular assim, deitadinho, que é para a imagem ampliar. E a gente poder ser assim da melhor forma possível e completo. É isso aí. É isso aí. O atleta por ele mesmo desta semana é com o ex-jogador e atual preparador físico do Madureira, Marlon Robert. Aquele que você viu agora há pouco no Atletas em Campo. O atleta também faz parte do projeto Missionários dos Gramados. Ele deu dicas importantes para quem quer se destacar na carreira de jogador de futebol. Olá, meu nome é Marlon Robert, tenho 33 anos. Hoje sou o preparador físico do Madureira Futebol Clube, uma equipe que disputa a primeira divisão do Campeonato Carioca e disputa atualmente o Campeonato Brasileiro. Eu, antes de ser preparador físico, eu fui jogador. Atuei pelo Joinville, pelo Santa Cruz, pelo próprio Madureira. Joguei em alguns times da Europa, como a Itália. Participei de um time da segunda divisão, o Lugo, da Espanha. E ao finalizar minha carreira como jogador, eu queria buscar algo que eu tivesse feito durante a minha trajetória, a minha vida toda, que foi o futebol. Então, assim que eu parei de jogar, eu entrei nos estudos, fiz a faculdade e aí eu comecei a minha preparação física. Hoje o que a gente cobra para um atleta profissional de alto rendimento é o cuidado com o corpo. Essa é a ferramenta que ele utiliza diariamente. Então, nós pedimos até pós treinamento que os atletas se preservem, que os atletas se recuperem mentalmente, fisicamente em casa, que fiquem se poupando da melhor forma possível, porque hoje em dia os treinamentos, eles estão sendo cobrados com muita intensidade. Hoje em dia, nós comentamos com jogadores que não é possível um atleta treinar andando e jogar correndo. Então, nos treinamentos, há uma busca por posições e nessa busca por posições, o treinamento é com muita intensidade e é onde a forma física está se prevalecendo hoje em dia nos treinamentos. Então, é muito treinamento de velocidade, muito treinamento de potência, muito treinamento de força para essa rapaziada. Hoje o futebol, ele te propicia vários setores, te dá uma abertura a várias entradas e hoje você tem que ter um amadurecimento muito bom, muito completo para você não acabar se perdendo dentro dessas vantagens que o futebol te oferece. Hoje o futebol te oferece muito dinheiro, o futebol te oferece muita fama e isso acaba atraindo situações como mulheres. Então, se o atleta hoje não estiver focado dentro da carreira dele, se o atleta hoje não tiver uma ligação com o próprio organismo, com o próprio corpo, com o próprio Cristo, fica complicado porque as tentações são grandes e se ficar sozinho, dificilmente consegue superar essas barreiras. Nós trabalhamos, fazemos trabalho personal com atletas de alto rendimento, fora do Madureira. Quem quiser me seguir, tem o Marlon Underline Robert11, que é o Instagram, ou Marlon Robert Evangelista, que é o nosso Facebook. Podendo também encontrar dentro da página dos Missionários do Gramado. Isso aí, muito legal, Marlon. Dicas importantes aí para quem quer seguir na carreira do futebol, né? Isso aí, dicas de quem conhece. É verdade. Pela sétima vez, um campeão do UFC é destronado em 2016. No sábado, no evento de número 201, realizado em Atlanta, nos Estados Unidos, Rob Lawler caiu para Tyron Woodley e perdeu o cinturão dos meio-médios. No co-evento da noite, a polonesa Carolina Kowakiewicz derrotou a americana Rose Namadunas e se credenciou para disputar a cinta no peso palha feminino. E o brasileiro, o Wilson Reis, fez história ao obter uma vitória por submissão mais rápida da divisão dos moscas do UFC. O único brasileiro no UFC 201, o Wilson Reis, lutou no card preliminar. O número 7 do ranking dos moscas iria enfrentar o campeão da categoria, Demetrius Johnson, mas o dono do cinturão se machucou e teve de deixar a luta faltando três semanas. Aí, amigo, sobrou para o estreante Hector Sandoval a pedreira de enfrentar o brazuca. O mexicano até começou melhor, surpreendendo o Reis com fortes cruzados e chutes, que fez o Wilson balançar. Mesmo assim, o brasileiro conseguiu se manter em pé e aplicou a sua especialidade, as quedas. No chão, que é a sua praia, encaixou um estrangulamento e fez seu adversário bater em apenas um minuto e 49 segundos de luta, a mais rápida da história dos moscas. Foi a décima finalização de Wilson na carreira. Precisando de uma vitória para continuar na organização, após cinco derrotas, nas últimas seis lutas, o fanático Jake Ellenberger encarou o experiente e imortal Matt Brown. Ellenberger começou a luta com o cruzado de direita avassalador. Parecia até que a luta terminaria ali mesmo, mas Brown resistiu ao castigo, se levantou e foi pra cima de Jake, chegando até mesmo a equilibrar a luta. Mas aí, rapaz, Ellenberger conectou um chutaço de esquerda na costela de Brown, que caiu de novo. Desta vez, o imortal não conseguiu se proteger e o fanático finalizou a luta com golpes duríssimos na cabeça do seu oponente. As mulheres protagonizaram o coevento da noite em Atlanta. De um lado, Rose Namajunas. Do outro, Carolina Kowakiewicz. O primeiro round foi muito estudado. A polonesa, de branco, tinha maior envergadura e se aproveitou disso. Porém, sua oponente encontrou espaço para mandar alguns cruzados. Kowakiewicz melhorou nos minutos finais e no clinch do Muay Thai acertou boas joelhadas. O segundo assalto foi bem equilibrado, que combinou luta agarrada, cotoveladas, jabs e diretos. A terceira e última etapa foi ainda mais disputada. Kowakiewicz acertava bons golpes. Quando conseguiu colocar Namajunas de costa para o chão, bateu bastante na adversária. A luta terminou em pé com as duas na trocação franca. Vitória por decisão dividida de Carolina Kowakiewicz. Na luta principal do evento, Rob Lawler colocou o cinturão dos meio-médios para rolo contra Tyron Woodley, que não lutava desde janeiro do ano passado por conta de várias lesões. A luta começou com o campeão indo para cima do desafiante, mas aos poucos Woodley foi tomando o centro do octógono, cercando Lawler para tentar surpreendê-lo com um cruzado. Aí amigo, depois de uma movimentação, Tyron mandou um overhand de direita que atingiu em cheio Lawler. Que pancada! Woodley partiu como um louco, aplicando uma sequência de socos que forçaram o árbitro a encerrar o combate. Nocaute arrasador aos 2 minutos e 12 segundos do primeiro round. Parabéns ao novo campeão da categoria. Thiago, não dá para dizer que foi uma surpresa completa, né? Mas não todo mundo estava esperando isso não, né? Sim, sim. Ninguém estava esperando. O Rob Lawler definiu. Foi três disputas, né? Na terceira ele caiu. O Rob Lawler vem de duas vitórias e infelizmente, não sei por que razão, ele caiu para o Woodley que ele vinha desde janeiro do ano passado e que ele não lutava. Faz dois anos, né? É, parado por conta de muitas lesões e surpreendeu o Rob Lawler que perdeu aí o trono dos meio-médios. Eu só queria agora te pedir uma coisa. Como é que é o nome lá da polonesa que eu não consegui decorar? É Carolina Kowakiewicz. E ela vai disputar o cinturão, provavelmente, com a Joana Hendrezic, que é a polonesa que é amiga dela e, irmão, as duas polonesas. Quantos dias você passou estudando esse nome aí da Joana? Ah, rapaz, foi mais de uns três, quatro dias aí para poder fazer bonito aqui um atleta aí no ar. Já merece o cinturão. Já merece o cinturão. Uma delegação muito especial visitou o principal ponto turístico do Rio de Janeiro. O Cristo Redentor. Os atletas de diferentes países fazem parte do primeiro time de refugiados a competir em uma Olimpíada. A Olimpíada do Rio é o primeiro evento a incluir uma equipe inteiramente de refugiados, que inclui dez atletas de quatro países, que competirão sob a bandeira olímpica. Os atletas chamaram a atenção dos visitantes e posaram para fotos. A equipe de seis homens e quatro mulheres inclui cinco atletas do Sudão do Sul, dois da Síria, dois da República Democrática do Congo e um da Etiópia. Eles competirão na natação, judô e atletismo. Bom, eu tenho certeza só de uma coisa. Ninguém nessas Olimpíadas vai ser mais vencedor do que essa galera ali. Com certeza. Realmente é uma história de superação deles, né? Depois de tudo que passa nos seus países, eles conseguirem chegar aqui no Brasil e participar de uma Olimpíada, né, velho? Só uma coisinha, o Sudão do Sul é um país que está em guerra civil desde 2011. Então as pessoas que vêm de lá já são sobreviventes por natureza, amigo. Então chegar a uma Olimpíada, poder representar o país é uma coisa excepcional e já entram na história do esporte. Já são vencedores só por estarem aqui, né? Já pensou em entrar para a história do seu país por conquistar a primeira medalha olímpica? Pois é, no Rio de Janeiro tem uma galera correndo atrás dessa honraria. E você vai conhecer alguns deles agora. A judoca mais linda Kelmendi não será apenas a atleta encarregada de conduzir a bandeira do Kosovo na cerimônia de abertura dos Jogos Rio 2016. Ela também pode se tornar a primeira medalhista da história do seu país. A bicampeã mundial que representou a Albânia em Londres 2012 agora veste as cores do Kosovo, país reconhecido pela Federação Internacional de Judô há apenas quatro anos. Serão os homens ou as mulheres que terão a honra de conquistar a primeira medalha olímpica de Fiji. As duas equipes são candidatas ao feito no retorno aos Jogos do Rugby e as mulheres têm boas chances do pioneirismo, já que a final feminina acontece primeiro, no dia 8 de agosto. Já os homens, bicampeões da Copa do Mundo, são favoritíssimos ao ouro no masculino, com uma equipe cheia de talentos e estrelas. A final masculina é no dia 11 de agosto. A Bosnia-Hergovina conta com a judoca Larissa Seric e com o corredor Abel Tuca. Ele foi o primeiro atleta do país a subir no pódio do Mundial de Atletismo em 2015, quando ficou em terceiro lugar. A final olímpica acontece no dia 15 de agosto. Ela é a segunda esperança dos bosnios. Larissa Seric compete na categoria até 78 quilos no judô. Ela foi recentemente nona colocada no campeonato europeu e foi eleita a melhor atleta do seu país seis vezes desde 2009. A disputa da medalha será no dia 11 de agosto. Já ouviu falar em São Cristóvão e Neves? Pois é, nem eu. Mas é o país caribenho do velocista Kim Collins, que competirá nos Jogos Olímpicos pela sexta vez, fazendo dele o atleta mais celebrado do país. Em sua estreia em Atlanta, em 96, chegou às quartas de final. Agora, aos 40 anos, ganhou um estádio com seu nome e tem até um dia em sua homenagem no calendário nacional, o 25 de agosto. Em abril, Collins tornou-se o primeiro velocista acima de 40 anos a romper a barreira dos 10 segundos na prova dos 100 metros, com 9,93 segundos no Mundial Indoor, disputado na Alemanha. A resposta sai no dia 14 de agosto. Eu confesso que eu já me imaginei chegando em São Luís, lá com uma medalha no peito, uma medalha de ouro, né? Vamos pensar grande, né? É lógico. A medalha de ouro. Já se imaginou chegando lá em Santa Cruz. Mas eu chegando lá em Santa Cruz com a medalha, eu vou andar de carro de bombeiros. Vamos fechar a rua, vamos fazer uma festa total lá em Santa Cruz, com certeza. É isso aí, todo mundo quer isso, né? Vamos agora para mais uma parte da nossa Agenda Olímpica, dessa vez com os eventos de domingo. Aí na sua tela, então, basquete, primeira fase feminina na Arena Juventude. O Brasil já joga contra a Lituânia. Vamos para a próxima fase da nossa tabela, a próxima etapa da nossa tabela. O boxe tem masculinas preliminares no Rio Centro, 11 horas. E aí o dia inteiro, né? Canoagem Slalom masculino, classificatória de canoa e caiaque no estádio de canoagem Slalom. 11 horas da manhã, Slalom é aquela que tem obstáculos, o cara vai nas corredeiras. O ciclismo de estrada, prova feminina final, Forte Copacabana, meio dia e 15. Temos ainda a esgrima, o Florete individual masculino, a partir de 4 horas da tarde já tem as finais. Florete é um nome bonito, eu confesso que eu gosto. Masculino, primeira fase, estádio Mané Garrincha. E o Brasil joga contra o Iraque. Já chega aí, quem sabe, já para garantir a classificação. A ginástica artística tem a feminina classificatória, a partir de 2h30 da tarde. E o Brasil aí nas traves, com as meninas ali, dando aqueles saltos, dificuldade. O handball masculino na primeira fase, e aí o Brasil joga contra a Polônia na sessão que começa 2h40 da tarde. Temos também o hipismo CCE, que é o adestramento individual por equipes no Centro Olímpico de Hipismo, 10 horas da manhã. Esse aí já é aquele que ele faz o circuito, pula os obstáculos. Aquele completo, né? É, que a gente já teve medalha olímpica. O hockey sobre grama, masculino e feminino no Centro Olímpico de Hockey, a partir de 10 horas da manhã. E aí jogos ao longo do dia. O judô, masculino até 66 quilos e feminino até 52, já com finais a partir de 3h30 da tarde. O levantamento de peso masculino até 56 quilos e o feminino 53, e o centro. E aí nós temos final feminino e final masculino também, já a feminina começa um pouco mais cedo. E a masculina de noite. Temos a natação masculino e feminino, e aí antes tem lá as provas de classificatórias, mas aí semifinais e finais de noite, a partir de 10 horas da noite, no estádio aquático, aqui no Parque Olímpico. Temos também o remo masculino e feminino lá na lagoa, a partir de 8h30 da manhã. E aí a galera pode ir, botar a cadeira de praia. Lovar família, né? Isso aí. Rugby de sete, o feminino no estádio Deodoro. Aí nesse dia o Brasil tem uma folga, um jogo só, Brasil e Japão. Os saltos ornamentais, o salto tem o sincronizado trampolim feminino, trampolim de 3 metros, no Maria Lenk, 4 horas da tarde, já a final. Temos também o tênis masculino e feminino simples e duplas no Centro Olímpico de Tênis, a partir de 15 para as 11 da manhã. E o tênis de mesa, o simples masculino e feminino no Rio Centro, a partir de 9 horas da manhã. O tiro com arco feminino, quartas, as semis, as finais por equipes, no Sambódromo, a partir de 2 da tarde. Tiro esportivo masculino e feminino, classificatória e finais no Centro Olímpico, 9 horas da manhã. Tem aí o vôlei de praia masculino e feminino, fase de grupos, e aí é intercalado, né? Tem jogo masculino, tem jogo feminino, a partir de 10 horas da manhã lá em Copacabana. E o vôlei de quadra, o masculino na primeira fase, no Maracanãzinho, o Brasil já encara o México. Bom, e ainda hoje a gente traz a terceira parte da nossa agenda com as competições da segunda-feira, dia 8 de agosto. Vamos fazer uma rápida pausa e na volta tem seleção olímpica de futebol. E também a chegada dos astros do hipismo olímpico. Rapaz, é tanta mordomia que a gente fica até bobo. Voltamos já. Atletas no ar de volta. Agora chegou a hora de mandar aquele abraço bem especial para aquela galera que não perde o nosso programa. Um alô para o Wendel, lá de Santa Cruz, Minha Terra Natal, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E também para a mãe dele, a Dona Maria Isabel, que está sempre ligadinha na programação aqui da TV Boas Novas. Um abraço também para o Claudio Negreiros, lá de Cosmos, e para todo esse bairro abençoado que acompanha toda terça aqui o nosso programa. O outro Claudio, agora o Dias, enviou através do nosso WhatsApp um vídeo do futebol que acontece na Igreja Metodista, em Balneário das Conchas, em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. Está aí um trechinho para vocês acompanharem aquele futebol. Ele disse que o esporte tem levado muitas bênçãos para a vida deles e, é claro, aquele momento de distração e comunhão entre os irmãos que não pode faltar, né? Claudio, muito obrigado mesmo e valeu pela sua participação aí com a gente. Só tem craque lá, né? Só, rapaz. Futebol pegando fogo. O João Vitor, zagueiro do Tupi, do Espírito Santo, que conquistou recentemente o acesso à primeira divisão do futebol capixaba, participou de um futebol beneficente lá no estado dele. Eles levantaram a bandeira da doação da medula óssea, um gesto de muito amor e muita solidariedade, um gesto que realmente pode salvar vidas. Então, João, ó, gol de placa esse que você fez, hein, meu amigo? Parabéns aí a toda a galera que participou dessa ação. E você também pode aparecer aqui na telinha da Boas Novas. Mande pra gente as fotos, os vídeos pelo WhatsApp. A galera que vai para as Olimpíadas, manda também pra gente aí, ó. Tinha uma foto lá no estádio, na arena. Galera pode mandar também caminhando ali pelo calçadão ou em casa assistindo também, por que não? Tem a hashtag aí, atletas no ar e manda pra gente aí pra gente compartilhar. Isso aí, você já sabe, não custa lembrar. 979-86-4957, valeu? Legumes e frutas frescas, água e suco de maçã. Tudo parte de um cardápio de primeira classe. Mas os passageiros não são autoridades ou grandes estrelas de cinema. Mas sim cavalos que vão disputar as provas de hipismo nas Olimpíadas. Eles chegaram no fim de semana, no Rio de Janeiro, após 12 horas de voo e muita mordomia. Mas não é pra menos, cada animal desse chega a custar alguns milhões de euros. O tratamento diferenciado se justifica. Fruto de linhagens puras e de raças nobres, um cavalo que compete em alto nível é avaliado em milhões de euros. Tanto que o avião que os trouxe ao Brasil foi projetado especialmente para o transporte dos animais. Além do peso dos próprios cavalos, cerca de meia tonelada cada. O avião trouxe quase 10 toneladas em equipamentos. O voo trouxe cavalos de 10 nações diferentes. Durante a viagem, cuidados especiais foram tomados, como o uso de bandagens para aquecer as patas dos animais e acompanhamento de veterinários, para neutralizar qualquer tipo de alteração. Mas no fim, tudo correu bem. Após o desembarque, os animais foram transportados em quatro caminhões que seguiram em comboio do terminal de cargas do aeroporto Galeão até o centro olímpico de Hipismo, em Deodoro. Lá encontraram mais luxo. O local foi totalmente reformado e conta com baias customizadas para que eles possam descansar, amenizando o desgaste das horas dentro do avião. Tiago, eu normalmente viajo só de classe econômica, então mal ganho um biscoitinho, às vezes uma barrinha de cereal, você viu os cavalos ali mesmo. Estão tendo um cuidado melhor que o nosso aqui, né? Pois é, a esteira deles custou um milhão, um milhão de reais, só a esteira para os cavalos não tocarem no solo, que é um cuidado ali para evitar doença, algum problema, um milhão de reais. Vai cavalo, amigo. Vai cavalo. A seleção olímpica masculina venceu o Japão no último amistoso antes da estreia nos Jogos do Rio. O técnico Rogério Micali colocou em campo um time muito ofensivo. A partida foi no Serra Dourada, em Goiânia. O Brasil entrou em campo com quatro atacantes. Pior para o Japão, que teve de aguentar a pressão ao longo da partida. Até que Gabriel saiu ciscando na defesa japonesa e chutou da meia-lua. A bola desviou no caminho e entrou. Um a zero. Golaço. Depois, Thiago Maia e, mais tarde, Neymar mandaram bola na trave. Mas, num escanteio, Marquinhos subiu mais que a zaga e fez o segundo gol brasileiro. E ficou assim. 2 a 0, Brasil. É isso aí, Thiago. Olha, o que todo mundo queria, que era uma seleção cheia de atacantes, o cara fez, pelo menos, nesse teste. E o Brasil jogou bem, apesar de tudo uma seleção não muito tradicional. Mas o Brasil jogou bem e venceu com autoridade. Foi um bom teste. Eu acho que o maior mérito que essa seleção vai ter é conseguir trazer a torcida de volta para apoiar o time. Até porque a maioria desses jogadores joga aqui no Brasil. Então, eles já estão mais próximos da torcida, que torce ali para, por exemplo, Santos. Tem jogador do Palmeiras. Tem jogador do Vasco. Então, é uma galera ali que está próxima da torcida. Então, tem essa possibilidade de trazer o torcedor para mais próximo da seleção. É aquela questão de resgatar a camisa, resgatar o orgulho de você vestir a camisa da seleção brasileira, que está em falta nessas últimas competições. O Brasil não foi muito bem, ficou meio em xeque essa questão de levar a sério a camisa da seleção brasileira, que historicamente sempre honrou todo o povo brasileiro. É muito legal ver essa molecada jogando bola, de verdade. Só uma coisa, né? A seleção, como tinha muito atacante, as pessoas estavam pensando que ia ser uma seleção meio suicida. Mas não, estava bem ali na defesa, conseguiu fazer ali os cortes quando foi necessário, anular bem a equipe japonesa. E o Japão não é uma equipe boba, não, hein? O Japão, nas últimas Olimpíadas, foi semifinalista. Então, para esse time de base, é um time muito bom. Então, estão evoluindo bastante, né? Então, o time brasileiro tem aí muitas chances de, quem sabe, conquistar esse ouro que a gente está há tanto tempo. Está torcendo aí para essa inédita medalha aparecer logo aqui no Rio de Janeiro, né? Que beleza. Vamos agora à terceira parte da nossa Agenda Olímpica. Está aí na tela para você. Na segunda-feira, basquete feminino, primeira fase, na Arena da Juventude, às três e meia e às sete e meia da noite. Brasil e Belares. Brasil e? Belares. Belares mesmo, né? Rapaz, nunca conheci. Não, não fui lá. É. E no masculino, na primeira fase, na Arena Carioca 1, é Brasil e Espanha, rapaz. Jogão de bola em 2h15 e às 4h da tarde. Na segunda-feira também tem um boxe masculino preliminares aqui no Rio Centro, às 11h da manhã. A canoagem Slalom, na canoagem individual masculina, às semifinais e às finais. A prova vai ser no estádio de canoagem Slalom, às 13h30. A esgrima, na espada individual masculina, tem as semifinais, a medalha de bronze e às finais. Na Arena Carioca 3, às 4h da tarde. Aí, na ginástica artística, a competição por equipes feminina, que vai ser a grande final na Arena Olímpica do Rio, às 4h da tarde. O handball masculino, a primeira fase vai ser na Arena do Futuro. Tem jogo às 2h30 da tarde e às 6h10 também da tarde, Brasil e Eslovênia, jogão de bola. O hipismo CCE tem saltos individuais e por equipes, vai ser a grande final no Centro Olímpico de Hipismo, às 10h da manhã. Aí, o hockey sobre a grama, na fase de grupos, o masculino vai entrar lá em campo, vai ser no Centro Olímpico de Hockey, às 6h e às 10h15 da noite, Brasil e Grã-Bretanha, jogão de bola. Judô masculino, até 81 quilos e feminino, até 63 quilos. As grandes finais vão acontecer na Arena Carioca 2, às 3h30 da tarde. Levantamento de peso, rapaz. As mulheres vão levantar peso no Rio Centro. As grandes finais vão acontecer às 3h30 da tarde. Masculino também, até 69 quilos. As finais também vão acontecer no Rio Centro. Natação masculina e feminina, às semifinais e às finais, já no Estádio Aquático Olímpico, às 10h da noite. Também na segunda-feira, Polo Aquático Feminino. A primeira fase vai ser no Centro Aquático Maria Lenk, às 9h da noite, Itália e Brasil. O remo masculino e feminino, no Estádio da Lagoa, às 8h30 da manhã. O rugby masculino, na fase de grupos, o Brasil enfrenta a Fiji e os Estados Unidos, rapaz. Nos saltos ornamentais, tem o sincronizado plataforma 10 metros feminino. A grande final vai acontecer no Centro Aquático Maria Lenk, às 4h da tarde. Tênis masculino e feminino, simples e dupla, no Centro Olímpico de Tênis, às 10h45 da manhã. Tênis de mesa, simples e feminino, no Rio Centro, vai acontecer às quartas de final. E no simples masculino, também às quartas de final, às 4h da tarde. Tiro com arco, masculino e feminino, as eliminatórias individuais vão acontecer no sambódromo. Na vela, masculino e feminino, na Marina da Glória, às 1h da tarde. Vôlei de praia, masculino e feminino, na fase de grupo, na Arena Vôlei de Praia. Às 10h, tem o masculino com o Brasil e o Canadá. Às 3h30 da tarde, tem o feminino com o Brasil e os Estados Unidos. O vôleibol de quadra, tem o masculino da primeira fase, no Maracanãzinho. Às 8h30 da noite, jogão entre o Brasil e o Canadá. É isso aí, nós vamos fazer o nosso último intervalo de hoje. Na volta, o assunto é Brasileirão. O Corinthians chegou à liderança do campeonato, amigo. E a gente mostra daqui a pouquinho tudo o que aconteceu no jogão de bola. Atletas no ar de volta, pessoal. As Olimpíadas são o assunto do momento, mas aqui tem espaço, é claro, para o futebol, que é a nossa paixão nacional. E o destaque é o Brasileirão. No sábado, três jogos abriram a 17ª rodada. O esporte bateu o Atlético Paranaense em casa. O Figueirense derrotou vitória e deixou o time baiano em situação delicada, amigo. Já o Atlético Mineiro goleou o Santa Cruz e continua subindo na tabela. No Independência, o Atlético Mineiro passou por cima do Santa Cruz. Robinho recebeu, passou para Fred, que bateu no gol. E no rebote, o próprio Robinho estufou as redes. Depois de troca de passes, Patrick tocou de calcanhar para Fred, que ampliou para o galo. Robinho pedalou para cima de Pérez, entortou o marcador e Luan já chegou batendo para o gol e sacramentando a goleada do time mineiro, 3x0. O esporte duelou com o Atlético Paranaense na Ilha do Retiro. No centésimo jogo pelo Leão, Diego Souza cobrou pênalti lá onde a Coruja dorme e defensável, 1x0. Depois de chute de Rogério, Edmilson pegou o rebote e completou para o fulo do gol, 2x0. Figueirense e vitória no Orlando Scarpelli só teve um golzinho. O experiente Carlos Alberto descolou um ótimo lançamento para Dodô, que tocou na saída de Fernando Miguel e saiu para o abraço. É, o Vitória está com toda a pinta de que vai disputar a segunda-ona de novo. Junto com o América Mineiro, com certeza. E o Atlético Mineiro está subindo, e o Marcelo Oliveira fazendo um bom trabalho lá no Atlético Mineiro. E aí tem o Fred, tem o Robinho ali com aquelas pedaladas, voltou a jogar futebol com alegria. Luan também voltou nas contusões voando, já voltou voando, fazendo gol. Então o Atlético tem um time bem consistente e tem tudo aí para continuar subindo e quem sabe brigar pelo menos por libertadores e quem sabe até o título. A gente está praticamente na metade do Brasileirão. Então ainda vai ter muito gol por aí, muita rede balançando e muito time trocando de posição ali na tabela. A disputa pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro está a cada rodada mais acirrada. O Corinthians agora é o novo líder. O Timão venceu o Internacional fora de casa e contou com uma ajudinha do Botafogo, que derrotou o Palmeiras. O Verdão caiu para a terceira colocação. Em sua arena, o Botafogo não tomou conhecimento do Palmeiras. Depois de ótimo lançamento, Neilton ganhou de Zé Roberto na corrida e bateu cruzado 1 a 0. Pela esquerda, em drible desconcertante, Neilton tirou dois marcadores e colocou a bola no canto de Wagner. Depois de pancada de Moisés, o menino Eric aproveitou o rebote e diminuiu para o Verdão. Camilo cobrou o pênalti rasteiro e definiu o triunfo do Glorioso, 3 a 1. Melhor para o Corinthians, que derrotou o Internacional dentro do Beira Rio e assumiu a ponta. O único gol do duelo saiu após Romero rolar para Elias, que bateu com extrema categoria no canto de Marcelo Lomba. E na estreia de Mano Menezes no comando do Cruzeiro, foi o Santos quem faturou os três pontos e chegou à vice-liderança. Em ótimo passe de Caju, Vitor Bueno bateu no canto de Fábio, 1 a 0. Pela direita, Vitor Bueno levantou na pequena área e Lucas acertou uma bela cabeçada. Pena que foi contra o próprio gol. Que isso, Lucas! Que fase da Celeste, amigo! 2 a 0, peixe! Quase 55 mil pessoas lotaram Morumbi para assistir São Paulo e Chapecoense. E foi a Chape quem abriu o placar. Martinúcio cruzou e Kempis mandou para as redes. Kleber Santana cobrou falta e o zagueiro Tiego a parou de cabeça, 2 a 0. Reação no tricolor na segunda etapa. Centurion rolou para o peruano Cueva, que bateu rasteiro e diminuiu. E foi de Cueva também um gol de empate, em pênalti bem batido. Final 2 a 2. Em Edson Passos, o Fluminense recebeu a Ponte Preta. Rodrigo Scarpa levantou na área e Cícero, em posição irregular, fez 1 a 0 tricolor. O segundo gol foi na mesma trama. Scarpa cruzou e Cícero apareceu de surpresa para ampliar. Scarpa deu um toque meio sem querer para o Wellington, que viu o goleiro adiantado e mandou por cobertura. Golaço! 3 a 0, fusão. O Couto Pereira foi palco de Coritiba e Flamengo. Depois de um primeiro tempo horroroso, a segunda etapa subiu de produção. Manco Edio arranjou um belo passe para Guerreiro, que bateu de fora da área, 1 a 0. Já no finalzinho, foi a vez de Cueva lançar para Marcelo Cirino, que dominou no peito antes de finalizar. 2 a 0, Mengão. O América Mineiro frustrou as chances do Grêmio de chegar à liderança do Brasileirão. Em casa, o Lanterna do Campeonato amarrou o time gaúcho, que não conseguiu matar o jogo quando teve a oportunidade. A partida terminou com o placar zerado. Isso aí, o Timão chegou lá na liderança, será que agora vai se manter? O pessoal não estava querendo confiar muito no novo técnico, mas ele tem feito um bom trabalho. Chegou a liderança e sabe que o Timão, quando chega lá, é difícil segurar, hein? Ainda mais em cima do principal rival, que é o Palmeiras, que caiu para a terceira posição numa rodada só, né? Deu um azar e pegou um Botafogo inspirado nessa rodada. Aliás, o Neilton estava jogando muito. Jogou muita bola. Eu diria até que se o Botafogo estivesse jogando assim nessas primeiras rodadas, estaria lá na parte de cima da tabela e não lutando contra o rebaixamento. O Camilo também chegou e deu uma organizada naquele meio de campo do Botafogo, um excelente jogador. O Neilton, que não sei por que estava no banco, né? Ficou um tempo contundindo, depois ficou no banco. É um excelente jogador e tem mostrado isso nesses jogos aí, com aquele drible desconcertante. Tirou dois marcadores, rapaz. Joga com a camisa 7, né? De quem? Deu pra quem? Todo mundo sabe o lendário Garrincha, que jogava com a 7 no Botafogo. Então, o rapaz está inspirado e muito bem inspirado, né? Muito bem inspirado. Agora, dá uma pena de ver o Cruzeiro, né? Que está aí sofrendo. O Cruzeiro, que é um dos times que nunca caíram para a segunda divisão. É um dos cinco, né? Mas está perigando, hein? Está perigando, né? E campeão brasileiro 2013, 2014, lá com o Marcelo Oliveira. Rapaz, está nessa queda aí. O Mano Menezes chegou no primeiro jogo, já foi mal. Já foi derrotado. Agora, tem muita água para rolar, né? Já tem aí metade do campeonato e mais uma partida para ser disputada. Então, tem muito tempo aí para o Cruzeiro se recuperar. E os times que estão na parte de tabela, na parte de baixo da tabela, ainda podem passar um pouquinho lá para cima. Quem sabe até sul-americano ano que vem. Isso é o que faz o nosso campeonato brasileiro ser o mais disputado e o mais acirrado do mundo, justamente por causa disso. A gente não sabe qual vai ser o campeão, né? No espanhol, a gente sabe que é o Real Madrid-Barcelona, né? E outros campeonatos também assim. Agora, aqui no Brasil, é sempre emocionante ver o trabalho desses jogadores, do time, né? Como um todo. Vamos, então, conferir a classificação do campeonato. Aí, na sua tela, em primeiríssimo lugar, o Corinthians com 33 pontos. O Santos vem logo após com 32. Palmeiras, que caiu da primeira para a terceira, agora também com 32 pontos. E o Grêmio fecha ali o G4 com 31 pontos. O Flamengo, ali, está tentando entrar, rapaz, com 30 pontos. O Atlético Mineiro vem na sexta colocação com 29. O Atlético Paranaense com 27. A Ponte Preta com 24 na oitava posição. O Fluminense deu uma subida ali e já está na nona posição com 24. E o São Paulo, fechando aquele grupo dos 10, né? Mudou a tabela aí para a gente ver. Chapecoense com 23 pontos. Chapecoense na décima primeira colocação. O Esporte vem na décima segunda posição com 21 pontos. O Internacional, que não tem feito os bons jogos aí, está na décima terceira colocação com 21 pontos. O Botafogo saiu da zona de rebaixamento e já deu um salto na tabela, rapaz. Já está aí na décima quarta posição com 20 pontos. O Figueirense também no mesmo número de pontos, com 20 pontos. O Vitória com 19 pontos. Aí vem o grupo que periga aí a disputar a Série B no ano que vem. Coritiba, na décima sétima posição, com 18 pontos. Santa Cruz, com 17 pontos na décima oitava. O Cruzeiro, com 15 pontos na décima nona posição. E já falou aqui, quase virtualmente rebaixado, o América Mineiro, que jogou bem contra o Grêmio, né? Não deixou o Grêmio fazer os três pontos. Na última posição, com nove pontos. A próxima rodada do Brasileirão já começa amanhã. Então vamos ver quais são os duelos. Como a gente falou antes, o Brasileirão, ele não vai... O Brasileirão, ele não vai dar uma pausa logo no começo. Não vai não, não vai não. Então vamos lá. Amanhã tem Vitória e Curitiba na Joia da Princesa, às 7h30 da noite. Esporte América Mineiro na Ilha do Retiro, 7h30. Seguindo aí com a nossa informação, o Santos e Flamengo na Arena Pantanal, 15h para as 10h. O Atlético Paranaense e Corinthians no mesmo horário, na Arena da Baixada. Temos aí, na sequência dos jogos, quinta-feira, Ponte Preta e Botafogo no Moisés Lucarelli, às 7h30 da noite. São Paulo e Atlético Mineiro no mesmo horário, mas esse no Morumbi. Grêmio e Santa Cruz, Arena do Grêmio, 7h30. Depois tem Cruzeiro Internacional na Independência, 9h da noite. Chapecoense e Palmeiras na Arena Condá, 9h30. No sábado, aí fechando a rodada, Fluminense e Figueirense em Edson Passos, às 4h da tarde. Só jogando de bola aí nessa semana. Com certeza. Com frontos aí, tudo para acirrar ainda mais esse Campeonato Brasileiro aí, muito bom. É, a gente estava vendo ali na tabela que tem time que a gente não esperava nesse início de campeonato, mas nós temos ali já o Inter, chegando lá embaixo, o Inter também nunca caiu. Tem também, como a gente falou antes, o Cruzeiro, que já está na zona de rebaixamento lá, perigando... Perigando é o Caís. Se o Mano não fizer um trabalho ali de reconstruir o time, vai ficar difícil depois, na segunda parte do Campeonato, conseguir os pontos, hein? É isso aí. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente volta trazendo muita informação sobre Olimpíadas. E, claro, vamos falar ainda de futebol, Campeonato Brasileiro, Seleção. Vamos falar de tudo que estiver acontecendo no esporte. A gente traz um pouquinho aqui para vocês, valeu? A gente se vê na semana que vem. Forte abraço, Thiagão. Poxa, obrigado aí pela força. A galera está acostumada comigo, mas estamos juntos. Não, mandou muito bem. Tenho certeza que vai estar aí com a gente. Pessoal, muito obrigado mesmo aí pela sua audiência, pelo seu carinho sempre. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.